Tô preparada pra sair e pra zoar A noite é minha, hoje eu vou me acabar Eu tô solteira, sou menina baladeira Mas pode vir que a gente dança a noite inteira Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Hoje eu vou me acabar, hoje eu vou extravasar Vou subir, vou descer, vou ficar e vou fazer você pirar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Tô preparada pra sair e pra zoar A noite é minha, hoje eu vou me acabar Eu tô solteira, eu tô solteira, sou menina baladeira Mas pode vir que a gente dança a noite inteira Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Hoje eu vou me acabar, hoje eu vou extravasar Vou subir, vou descer, vou ficar e vou fazer você pirar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Vem porque o ritmo é bom, extravasar nesse som A festa vai começar, depois de meia noite a chapa vai esquentar Vem porque o ritmo é bom Vai, vai, vai novinha Vai, vai, para não Esse site Tá de sacanagem, meu irmão Batidão.net Batidão.net